Eu consigo, nesse piano, timbres variados, no toque, usando os pedais, eu consigo vários timbres, vamos dizer assim, para encurtar a história, vários timbres que eu não consigo em outros pianos. Então, esse piano, para mim, é a alma, para mim, para o meu jeito de tocar. Ele se chama Yamarra Camargo Mariano, também. Ele é da minha família, ele é a continuação do meu braço. Porque, de verdade, e eu digo isso já há mais de 30 anos, mesmo quando eu não era sponsor da Yamarra, mesmo sem ser sponsor da Yamarra, eu... Porque eu acho importante passar para o músico o que é essa máquina, o que é esse móvel, o que é esse som, em todos esses sentidos, de máquina de móvel e de som. O que é isso? Então, eu sempre, nos meus concertos, eu sempre exijo Yamarra. Eu não toco em outro piano, não sei, é amargo, mesmo, mesmo. E a primeira vez que eu me deparei com essa maravilha, esse instrumento, essa coisa lindíssima aqui, foi dentro do estúdio. E dentro dos estúdios, eu comecei a perceber as diferenças entre os pianos, né? Entre vários estúdios, várias marcas diferentes, e eu fiquei tendencioso ao... Eu ficava, me sentia muito bem tocando nesse cara aqui. Comecei a sentir a tal diferença. Nos anos 70, eu estive no Japão, com a Elis, fazendo uma série de concertos lá, e fomos convidados a conhecer a fábrica da Yamarra. Aí que eu comecei a ligar os instrumentos que eu via nos estúdios com aquela tecnologia, com aquela fábrica, com aquelas coisas maravilhosas que eu vi lá dentro da fábrica. E o presidente da Yamarra, na época, lá no Japão, nos deu um piano de presente, um CP80, que eu nunca tinha visto na minha vida. E eles foram entregar no hotel, e lá no hotel mesmo eu abri, montei, e ele era um piano eletroacústico, então ele tinha som. E eu fiquei encantado, principalmente com a mecânica dele, com a coisa dele. Ok, passei a usar dia e outurnamente esse piano, então eu ia gravar muito com ele. Na verdade, eu dou os parabéns a Yamarra, não só a empresa, não só os instrumentos, não só a tecnologia empregada, não só o caminho dela nesses anos todos, enquanto instrumentos, né? Eu sou César Camargo Mariano, e eu gosto de tocar no Yamarra. E aí